E aí pessoal, como é que vocês estão mais um dia aí de muita batalha, muita luta? Eita, deixa eu arrumar aqui a tela. Se inscreva no canal, ative o sininho, a nossa meta é chegar a 80 mil inscritos até o final do mês e acredito que a gente consiga. Então simbora, gente. Queria agradecer a todos, o pessoal aqui que tá seguindo o Instagram. Gente, 168 seguidores, quem diria, hein? Olha, hoje a gente começou com 140, já foram 28 seguidores só hoje. Queria agradecer a Jaqueline Serza, muito obrigado. Queria agradecer também, gente, ao Electric Transstars, muito obrigado aí pessoal por estar me seguindo. Fico muito feliz com o apoio de todos e vamos ver esse vídeo aqui, ó. Sara, tem muitas chances de Projota sair hoje. Eita, nós. Tem um grande chance de sair agora, tem pouco tempo isso. Tem duas semanas só. O público lá fora não esquece tão rápido não, quem esquece é a gente. Não, e ficou quantas semanas passando lá do último acontecimento lá, que eles ficaram tirando um por um. Tipo isso, foi um por um ali pro Projota sair hoje, tem um grande chance. Mas quando vai no paredão, eles pegam tudo de volta, os vídeos, botam no Twitter. Pois é. No Instagram, quando a paredão, ele pega tudo de antes que você teve tudo. Então, Thaís, eu sei mesmo que vai aparecer a cara da Pouca e Projota, esses vídeos todos. É. De verdade, ela merece jogar um jogo limpo dela, cara. Fazer o que ela, pô, tem que... Eita, nós. O pessoal já acredita... Olha o nosso react do Rafa aqui, mas o pessoal já acredita que o Projota vai sair, hein? O que vocês acham? É óbvio, o Projota hoje vai rodar. Isso é inevitável. Mas dentro da casa, eles não têm informação nenhuma. E saber que o Projota saiu é uma mente bem criativa, hein? Parabéns aí. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e a gente volta mais tarde com mais vídeo. Beleza? Tamo junto.